de gestão ambiental. Tenho 21 anos e é isso. Espero que essa pandemia passe aí para a gente poder voltar na vida normal e continuar lá no curso, fazendo o que a gente vinha fazendo muito bem. Pois é, fazer os projetos que foram interrompidos. Acho que de todos, afetou tudo isso. Mas é, vamos ver o que dá para fazer. E valeu por ter convidado pelo convite. Eu acho que os projetos que você está fazendo é muito importante para pessoas de fora conhecer o que é gestão ambiental, porque é um curso novo. Então, o curso está crescendo a cada ano. Então, é muito importante valorizar a nossa profissão, sabe? Porque é uma profissão totalmente nova no mercado. Valeu. Eu também agradeço pelo convite. Muito obrigado. É importante estar falando essas coisas aqui. Aproveitar esse espaço para quem sabe poder passar umas coisas que a gente aprende todo dia. Eu que agradeço vocês de estarem aqui e terem aceitado. Roberto está aqui, o coração acelerado. Estava falando com ele antes. Seguinte, galera. Então, vamos falar do que é agora que é o interesse desse chat, que é o que é gestão ambiental. Porque eu, particularmente, acho que eu quando o Roberto falou para mim que ele estava falando de gestão ambiental, eu fiquei pensando não sei, sabe aqueles personagens de desenho animado que cuidam de floresta? Os agentes florestais? Mas eu pensei muito, tipo, nele vestido de agente florestal e falei ué, o que que é esse curso? E aí? E aí, Roberto? Então, a gestão ambiental é isso. Ela precisa tratar sobre assuntos importantes, levando em conta o meio ambiente, mas não esquecendo as outras áreas. É algo que a educação ambiental, inclusive, chama de divisão holística, que leva em conta tudo, não só o meio ambiente. Então, é isso. Eu acho engraçado, sempre, porque eu também entrei no curso muito com essa visão de que a gente abraçava a árvore, essas coisas, inclusive, quando eu fui fazer a minha matriz... Catava lixo, né? Catava lixo. As pessoas faziam esse tipo de brincadeira e a gente vai entrando no curso e vai vendo que não é bem assim. A gente tem que ter uma visão ampla sobre os problemas da sociedade, porque é isso, nenhum problema ele é visto só de uma ótica. Se ele for visto só de uma ótica, a gente limita o problema e não consegue resolver ele da forma como tem que ser resolvido. Sim, e, tipo, basicamente, também trata, tipo, sobre... Como ele falou, não é só os pontos ambientais. Também trata-se sobre as atividades econômicas e sociais, sabe? Que visam justamente utilizar as práticas de sustentabilidade, sabe? Eu fiquei na dúvida quando, tipo, ouvi falar do curso que era mais especificamente, assim, qual que seria a diferença principal do gestor ambiental para o engenheiro ambiental? Porque eu achava que muitas das coisas que vocês fazem, o engenheiro ambiental também tinha autorização para fazer, sabe? Então, tipo, o que que diferencia os dois? Olha, eu diria que o engenheiro ambiental... Eu não sou um grande conhecedor do curso de engenharia ambiental, mas pelo pouco que eu sei, a engenharia ambiental é um lado mais técnico da coisa, sabe? A gestão ambiental, ela estuda muito a teoria, estuda muito a construção de políticas, estuda o problema numa ótica... Não só da questão técnica. É uma coisa que me surpreendeu muito no curso. Eu estava esperando, quem sabe, cálculos ou... ou muita química, biologia, e não, não é bem assim. A gente aprende mais a questão teórica da coisa, sabe? Sim, e nosso curso, ele é um curso interdisciplinar, ou seja, você está falando de engenharia. A engenharia foca bem mais no técnico, porém o nosso curso, ele tem três facetas, o legislativo, o técnico e o administrativo. E a gente também tem o... Gestão ambiental é... Como é que é o nome, Manoel? É... O bacharelado e o... E o tecnólogo. Tecnólogo foca bem mais nos aspectos... 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 Opa! Enfim, vocês entenderam. Aspectos técnicos. E o nosso é mais focado no administrativo. Por exemplo, eu estou no terceiro semestre e basicamente nos dois primeiros semestres eu tive uma visão um pouco errada do curso, digamos. Por causa que era tudo mais, tipo... A gente tinha as... Como posso dizer? As matérias introdutórias e no segundo começou a aprofundar um pouco mais. Porém, tipo, tá, beleza. Aí agora que eu estou vendo que, tipo, é um curso super focado em administração, sabe? Tipo, a gente tem as práticas técnicas e também um pouco das legislativas. Porém, é um curso bem mais focado nas práticas de administração, sabe? Então, acho que essa, pra mim, é uma das principais diferenças. Porque a gente não vê a fundo os cálculos, sabe? Obviamente, a gente sabe pra ter o conhecimento, pra caso a gente precise usar no futuro ou também não ser enganado por algum profissional, como dizem os nossos professores. Então, pra mim, essa foi a principal diferença. É bem curioso isso que o nosso professor, o professor Celso, fala bastante. Vocês não precisam ser craques em biologia, em química. Vocês têm que saber o mínimo possível pra não ser enganados. Por exemplo, quando tu for fazer um... Quando tu for participar de uma obtenção de uma licença prévia ou de uma licença de instalação, operação de empreendimentos, tu vai pedir pra um biólogo fazer um estudo de fauna, tu vai pedir pra um químico fazer um estudo de solo. E tu não tem que saber cada pontinho do cálculo, porque cada um na sua área, né? E tem esse respeito. Mas tu tem que saber o mínimo possível pra poder entender o relatório que tá sendo escrito. E no caso de tu precisar, por exemplo, passar pra uma audiência pública, tu passar de uma forma que as pessoas, no geral, entendam. Porque é muito importante isso. A gente não pode despejar tecnicismo assim e esperar que as pessoas entendam. Nem eu, que trabalho um pouco, pelo menos, na introdução de química e biologia, eu entendo quem dirá o público em geral, né? Então, é importante isso. O gestor ambiental, ele coordena os trabalhos, ele coordena as equipes, né? Do químico, do biólogo, do sociólogo, que é muito importante em estudos também. Maneiro, maneiro. Eu não sabia de todas as diferenças. Quando a gente tenta falar, tipo, na prática, no mercado de trabalho, que, assim, a gente geralmente fala, né? Que na faculdade é uma coisa, quando a gente vai pra vida real, é outra coisa completamente diferente, né? Não tinha nada daquilo que você enfrentar nos livros. Vocês podem me dar um exemplo prático do que o gestor ambiental faria estando dentro de uma empresa? Eu posso começar? Pode. Ano passado, eu desenvolvi um trabalho com a minha orientadora, que é sobre as práticas de inovação como diferença competitiva. Basicamente, o trabalho fala que todas essas... Tipo, no mundo atual, devido às inovações tecnológicas, tem-se a redução do ciclo de vida dos produtos e do portfólio de bens e serviços. Ou seja, é muito mais fácil um produto ficar obsoleto pra, justamente, outros pôr e aí, assim vai. Então, por exemplo, eu gosto mais da área administrativa do meu curso. Então, como gestor ambiental, como eu iria aplicar a prática de inovação dentro de uma empresa? A inovação é o nome da estratégia que se dá pra estratégia que visa como principal inspiração a sustentabilidade no modelo de negócios da empresa. Ou seja, a gente tenta fazer o máximo que pode pra reduzir todo tipo de impacto que pode causar pro meio ambiente. Então, por exemplo, a Ford. A Ford, ela utiliza pra fazer o estofamento dos carros garrafa PET. Tanto o estofamento dos carros e tanto nos painéis de vidro dos carros, sabe? Então, é muito legal. Também tem a Nestlé. Eu não me lembro muito bem dos dados, porém, eles colocaram na sua matriz das práticas de equinovação, que equinovação é o sinônimo pra inovação ambiental. Então, tipo, eles diminuíram exorbitamente a quantidade de água que eles utilizavam, sabe? Pra justamente produzir e também pra fazer toda a produção das garrafas e tudo mais. É, a gestão ambiental dentro da empresa foi o que tu exageriu que a gente pensasse, a gestão ambiental dentro da empresa, como o Roberto disse, é ampla. Tem muitas atuações. Complementando o que ele diz, a questão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Toda empresa gera resíduos, querendo ou não. Então, é uma questão de reaproveitamento. Até faz bem pra própria economia, pra vida econômica da empresa reutilizar a matéria-prima. tentar com que o mínimo possível de resíduos sejam realmente descartados. Tentar reciclar o máximo possível. É uma das atuações da gestão ambiental. Outra questão, a formulação de políticas internas na empresa em relação ao meio ambiente. É outra questão, cuidar das licenças ambientais da empresa, cuidar de toda a documentação da parte ambiental da empresa também é um trabalho do gestor ambiental. Realizar o que chamam de bank marketing, que é o balizamento de todas as práticas que já tiveram sucessos no ramo da tua empresa. Por exemplo, a sua empresa é do ramo de bebidas. Então, tu vê as principais empresas de bebidas, quais as melhores técnicas que elas tiveram e que deram resultados na área ambiental. Tu vai lá e se inspira nela. Não é imitar, mas tu se inspira. Então, o trabalho de gestor ambiental é isso. Cuidar da política, cuidar da vida econômica da empresa e do lado ambiental claro também. Importante. E também visar que a empresa possa, tipo, exercer uma diferente, como posso dizer, se destacar no mercado, né? Porque atualmente os investidores, está todo mundo se preocupando, ao menos, com a questão ambiental. Então, se você não for uma empresa que pratica as práticas de sustentabilidade, praticamente você já está fora do mercado, né? Ponto importante, ponto importante. Inclusive, eu ia perguntar para vocês, uma das coisas que a gente acaba colocando, assim, na, na, coloquei na legenda da, da divulgação do bate-papo, era que a gestão ambiental, ela ia acabar se tornando uma profissão muito, não vou dizer requisitada, mas muito promissora, certo? E aí, eu cheguei a dúvida, porque, assim, ela é um curso relativamente novo. Quantos anos ela tem? Seis anos? Sete, né? O bacharelado, o bacharelado tem dois mil e dezesseis, quatro anos. Então, assim, a gente já tem, tipo, poucos gestores no mercado de trabalho, por enquanto, né? Vocês acham que, possivelmente, daqui para frente, será, tipo, obrigatório, vamos dizer, por lei, assim, que toda empresa tenha um dos seus cargos, um dos seus cargos para a gestão ambiental, reservado à gestão ambiental? Olha, eu não sei se, talvez, uma lei, né, mas, por uma questão até de bom senso, de que é realmente necessário, vai ser cada vez mais necessário, o mundo mudando, tendo mudanças climáticas, acreditando ou não, elas vão, vão acontecer, né, vai ser muito importante ter isso. inclusive tem um projeto de lei que tramita que quer que apenas gestores ambientais cuidem das licenças ambientais, hoje em dia um biólogo pode cuidar, hoje em dia um químico pode cuidar, porque a profissão é nova, né? Então, não querendo desmerecer o trabalho que faz um biólogo na questão do, da licença ambiental, porque a experiência te traz, muitos resultados, e eles trabalham muito com a questão da experiência, mas pela gestão ambiental tu já tem toda a base, tu aprende a fazer isso de uma forma mais ampla. Então, eu creio que sim, creio que no futuro vai ser meio obrigatório, não digo por lei, mas por uma questão mais de bom senso. Concordo com o Emanuel e do jeito que as coisas estão, eu acho que o gestor ambiental vai ser muito necessário e é isso. Eu ia fazer outra pergunta, agora, pensando, peraí que fugiu, pensando na questão de, tipo, social, como acontece essa relação social, porque a gente estava conversando com a Aline, não sei se vocês conhecem, a Aline Matuja, e ela é formada em engenharia ambiental e sanitária, só que aí, ela disse uma frase bem interessante, que ela falou, não é só a técnica que vai salvar o mundo, né, tipo, não adianta você ter o técnico sem engajamento social, sem conversar com as pessoas, enfim, e aí, tipo, vocês falaram que vocês têm uma relação, assim, mais intrínseca, como se fala, socialmente falando, eu fiz um, um, o Leonardo foi sem querer, enfim, socialmente falando, e aí eu queria saber, como é que se dá essa relação do gestor ambiental e da sociedade em que ele está inserido ou da sociedade que ele vai remanejar? Quer começar, Roberto? Pode começar. Não, se envolve em muitos âmbitos da vida, por exemplo, tu falou que a tua amiga é da engenharia sanitária? E ambiental. E ambiental. Isso. E ambiental. Puxando já o gancho do lado sanitário da coisa, teve um estudo em Pelotas que queria abordar a questão do saneamento básico com casos de dengue e outras doenças possivelmente transmitidas por água parada ou até mesmo por falta de saneamento básico. E a gestão ambiental tem que pensar nisso. Uma das cadeias que nós temos é saneamento ambiental. Muito importante. Também fizemos trabalhos no porto onde a gente tem que pensar o seguinte, há pessoas morando perto do porto. O porto é um lugar onde faz muito barulho. E a gestão ambiental também tem que pensar ruído, trepidação, a questão dos poluentes. Então, nunca, nunca a gente vai conseguir se abaralhar do social do ambiental. Porque o social desrespeita pessoas e pessoas fazem parte do meio ambiente hoje em dia. A gente vive num mundo globalizado, então, não tem como fugir disso. Outro ponto muito importante é a do educação ambiental. Eu participei aqui de um projeto no ano de 2018 do Tapão do Leão, onde nós visitamos uma comunidade carente e queríamos tratar mais sobre a educação ambiental. Só que o pessoal da minha cidade, eu julguei que parecia muito despreparado, porque eles chegavam na casa das pessoas e falavam o seguinte, ah, vocês não podem simplesmente queimar o lixo aí do lado, não sei o quê. Mas aí a moça falou, mas o caminhão da coleta não passa aqui, a gente vai fazer o quê? Vai acumular lixo em casa? Então, não adianta tu querer apontar o dedo na cara das pessoas e não oferecer solução para o problema delas. Então, o lado social se envolve em várias questões que inevitavelmente também envolvem o lado ambiental, entre outros, econômico e político. Eu concordo com o Emanuel. Ano passado, eu desenvolvi um projeto em que justamente a gente trazia a sociedade para conhecer um pouco do nosso trabalho. A gente fez uma feira de ciências onde as pessoas poderiam ver a realidade, porque tem muitas pessoas, não sei, por exemplo, como ele falou, eles foram em uma comunidade que não tem acesso a esse tipo de informação. Então, a gente apresentou essa realidade, eles ficaram muito tipo, uau, nossa, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, sabe? Ou que era assim, que o lixo era descartado, ou que, sei lá, a gente fazendo isso, acontece isso, que pode afetar não o nosso futuro, mas o dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, sabe? Então, eu penso que, eu acho que, para mim, nunca vai ter essa distinção de tipo social e do gestor ambiental. Eu acho que os dois tem que dar a mão para trabalhar juntos, sabe? Porque eu penso que, atualmente, o mundo está mudando, sabe? E, como ele falou da educação ambiental, a gente também fez um trabalho no passado justamente para, tipo, fazer pesquisas quantitativas do que a pessoa sabia sobre educação ambiental, sabe? Então, eu penso que é algo que não tem que ser, tipo, transmitido para as pessoas agora, tipo, que a gente é velho. Eu acho que tem que ser práticas que a gente tem que ter desde a infância, sabe? Tipo, um tema que deveria ser abordado nas escolas e por assim vai, sabe? Porque, mano, criança é um ser muito puro. Então, eu penso que é o futuro, sabe? Tipo, a nova geração é o futuro e sem elas, e se a gente também não mudar agora, tipo, o que vai ser de nós e do mundo, sabe? Eu estava pensando, assim, a gestão ambiental, agora voltando para o assunto de curso, ela é um curso relativamente novo, mas eu pensei, eu fiquei na dúvida se ela é relativamente nova no Brasil ou no exterior essa profissão ou esse curso já existe há tempos. Vocês sabem, tipo, algo relacionado sobre, não sei, é uma pergunta de curiosidade mesmo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu pesquisei bastante em quais faculdades eu iria cursar, né? Tanto que, quando eu pesquisei gestão ambiental, justamente o curso de bacharelado, eu tinha achado na Paraíba, na Bahia e aqui em Pelotas. Tipo, existem cursos de gestão ambiental em faculdades particulares, porém, é justamente o tecnólogo. E o tecnólogo, ele volta mais nas práticas técnicas para tu se introduzir em uma empresa. Então, eu acho, eu particularmente, acho que seria muito rápido fazer só dois anos de curso, sabe? E também depende muito da faculdade, porque, por exemplo, aqui a gente tem o IFSU, e aí, se você for comparar, eles focam totalmente diferente do que a gente foca, sabe? Então, sei lá, eles focam em mais algo, sei lá, prático, ou, sabe? E a gente foca em algo mais teórico, sabe? É, a Luana, essa búdia, que tem na UFSCar também o curso de gestão ambiental, mas o nome é gestão e análise ambiental aqui, segundo ela. E, realmente, no Brasil, tem algumas faculdades técnico e bacharelado, no mundo, também já tem, desde a década de 80, 90, agora, claro, está bem mais acentuado, mas antes recebia outros nomes, técnico e meio ambiente, e aí, tudo isso se juntou num curso só, porque eles viram que não era só questão de cuidar do meio ambiente, precisavam também levar em conta outras coisas e juntar e fizeram esse curso, né? Essa área específica. Vocês fecharam um assunto interessante que eu sempre acabo me perguntando quando a gente pensa, tipo, no exterior e volta os olhos para o Brasil, né? Que é, por que parece que cursos relacionados a meio ambiente sempre chegam aqui muito tempo depois, né? Você disse que os cursos existem, assim, lá no exterior há mais ou menos desde a década de 80, é isso? Sim. E quando a gente pensa aqui no Brasil, que é um dos países que tem maior biodiversidade, que são de fauna e flora, né? Por que? Assim, qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Por que vocês acham que os cursos relacionados ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente, ao cuidado, etc, a sustentabilidade, em geral, sempre demoram mais para chegar no país, no Brasil, do que em outros lugares? Na verdade, acho que, em geral, há países subdesenvolvidos do que em outros locais. Bom, a gente teve um período de... Vou voltar lá para trás para poder falar até hoje em dia, da década da ditadura militar, de 64 até 85, onde a gente teve um período em que não se levava em conta muitas questões ambientais, porque elas possivelmente freariam o progresso da nação. Era esse o entendimento no período do regime militar. Depois que acabou esse período, nos anos 90, teve as questões das COPs, que as conferências de partes dos países, inclusive aqui no Brasil, já teve a Rio 92, a de Paris, muitos anos atrás, da frente famosa. A conferência de Belize também foi bem importante, né? Que juntou todos, quantos países, 62 países, na conferência para discutir justamente sobre educação ambiental. Foi bem importante. Sim, e a partir daí, nos anos 90, teve um boom de educação ambiental, de assuntos relacionados a meio ambiente, só que muitos eram muito superficiais, estavam mais pela onda, pela questão do marketing da época. E depois deu uma freada, e a partir dos anos 2000 voltou a crescer realmente falando sobre o que deveria falar. Mas o Brasil muito se atrasou por essa questão de pensar que a gente vai deixar de lado o nosso progresso, nós somos um país em desenvolvimento, isso já é muito dito em países desenvolvidos, mas nós estamos em desenvolvimento, então nós temos que encontrar o equilíbrio entre, era esse o pensamento, e ainda hoje é, sobre se desenvolver economicamente e ter um meio ambiente sustentável. E a gente tem que ver que essas coisas estão interligadas, é impossível você crescer economicamente destruindo o teu ambiente, isso já é bem provado. Mas, no Brasil demorou muito por essa questão de a gente estar sempre nesse debate de, ah, questão econômica, vai se frear se a gente começar, né, mas, é um mito, é um mito, tem como sim aliar um desenvolvimento sustentável. Eu concordo com o Emanuel, eu acho que, como ele disse, é que eu dei uma esquecida, qual foi a sua pergunta mesmo, exatamente? Eu acabei me distraindo. Sobre parecer, né, ou realmente ser, o fato de o Brasil sempre estar atrasado na questão do desenvolvimento de cursos e formação de profissionais que cuidem da questão ambiental em relação aos países. É, exatamente foi isso que o Emanuel disse, então, que se o país é, tipo, é uma balança, sabe? Cresce economicamente, cresce ambientalmente, cresce, e por assim vai, né? Mas é isso, basicamente. Aí ele falou tudo. A gente teve um período muito curioso, inclusive, no início das conferências de partes que os países desenvolvidos queriam que os países em desenvolvimento diminuíssem um pouco o ritmo do seu crescimento devido à questão da poluição, do dióxido de carbono, da produção e consumo de insumos naturais, de recursos naturais, e isso gerou um grande debate que os países em desenvolvimento pensaram, pô, mas vocês já fizeram isso há muito tempo atrás, e vocês são os maiores poluidores Estados Unidos, China, a China não na época, mas hoje em dia, e isso gerou um debate muito grande sobre vamos criar projetos, então, nos países em desenvolvimento e que sejam rentáveis para eles, para que eles possam olhar a preservação ambiental com um crescimento econômico, e aí nasceu a questão do RED, a redução de emissão de desmatamento e degradação de forma limitada, que eles vendiam a questão dos créditos de carbono, hoje em dia existe um mercado muito grande, os países desenvolvidos pagam pelos créditos de carbono aqui no Brasil e os países envolvidos para eles poderem ter o direito de poluir, então, historicamente já tem um conflito grande entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, então, acho que o Brasil entra muito nesse ponto. Perguntinha, era, na verdade, uma pergunta que eu devia ter feito antes, mas vamos voltar a esse assunto. Eu fiquei curiosa, vocês falaram bastante dos projetos que vocês fazem na faculdade, você pode falar um pouquinho dos projetos? Quer ir? Pode ir, Manu. Não, pode falar primeiro, que eu já falei bastante aqui, já estou até com a boca cica. Eu tinha citado um primeiro que eu fiz, eu apresentei ano passado, que a gente tem uma semana de integração aqui, onde é uma semana inteira que a faculdade para justamente para a gente apresentar esses trabalhos. E aí, eu decidi, eu li bastante Schumpeter e toda a história da inovação ambiental no Brasil e no mundo, li bastante livros, e aí eu decidi fazer um trabalho justamente falando sobre a eco-inovação, que é uma estratégia empresarial que tem a sustentabilidade como a principal inspiração nesse modelo de negócios. E aí, além disso, ela também, além dos ganhos ambientais, ela avisa os ganhos sociais e econômicos, fazendo com que as empresas entrem no mercado de uma forma diferenciada, sabe? Porque se você não acompanhar o ritmo do mercado, a sua empresa vai falir, sabe? Então, eu fiz um trabalho falando sobre algumas empresas do mundo que praticam as práticas de eco-inovação e um dos exemplos que eu posso citar aqui é uma empresa americana, eu não lembro o nome dela, mas é uma empresa de sapato, que elas criaram um tênis a partir da borra de café, sabe? Então, que sai super barata a produção e não gasta quase nada, sabe? Porque é uma reutilização, sabe? Então, e também é um tênis que, por exemplo, não faz o seu pé ficar cheirando, a prova da água, então, sabe? É um negócio super inovador, realmente, sabe? Que pode mudar, tipo, todo o fator como se produz um tênis, sabe? Vai agregar muito e vai diminuir resíduos. Também tem a, eu já falei da Ford, né? Que ela usava garrafas pet para fazer o estofamento dos carros. A Nestlé, tem mais uma que eu não me recordo, eu não me recordo, e é isso. E aí, é muito importante você botar no seu modelo de negócios as inovações ambientais, sabe? Porque, como eu já citei também, as empresas, os investidores estão procurando empresas que, tipo, não façam greenwash, sabe? Tipo, pagar de uma coisa e não é, sabe? Então, eu achei muito importante ressaltar isso e agora o meu projeto está dando mais uma avançada porque eu estou fazendo o artigo dele e eu estou querendo falar de empresas aqui do Rio Grande do Sul que praticam a Eco Inovação. E eu me interessei muito nesse assunto e se eu puder, tipo, trabalhar com isso dentro de uma empresa, tipo, ia ser super foda. E também tem um outro projeto que eu comecei recentemente, ano passado também, que é a criação de uma reserva natural em Dom Pedrito, aqui no Rio Grande do Sul, para ela servir de abrigo para o chamado Bernatrix cristata, que é o cardeal amarelo. O cardeal amarelo é uma espécie que está em extinção no mundo e ele foi, ele foi visto recentemente aqui no Sul, do Rio Grande do Sul e também ali no Uruguai. Então, o que eu tive que fazer era criar justamente, procurar uma área em que eu poderia, pesquisando as características do pássaro e tudo mais, que eu poderia criar uma reserva justamente para ser o abrigo dele, por meio de uma proposta de criação, obviamente, para ser o abrigo dele, sabe? Porém, onde ele está, ele apareceu, estão construindo uma... caramba, esqueci, uma barragem, estão construindo uma barragem debaixo de um arroio, sabe? Então, o meu trabalho é tipo, como é que eu vou fazer, tipo, vai ser construído essa barragem, como é que eu vou fazer com o Bernatrix Cristata não sofrer, sabe? Mas, criar alguma proposta que, tipo, equilibre a barragem e a biodiversidade e o ecossistema daquele lugar. Porque, se for parar para pensar, não é só o cardeal amarelo que está ali, tem outros bichos também. E, justamente, é o habitat do pássaro. Então, a minha proposta nesse trabalho que, tipo, eu adoro esse tema, foi o meu orientador que me deu também, que está me auxiliando, é como eu vou conseguir equilibrar as duas coisas, sabe? Porque eles são granívoras, então, e eles gostam de ficar perto de lugares que tenham água também, sabe? E não muito altos e estão construindo uma barragem ali. Então, o meu trabalho como diretor ambiental é fazer um planejamento daquela área, circular quantos hectares tem que ter e, por exemplo, e se eles forem tal metros para frente, se eles forem tal metros para trás, quanto é que eles voam, quanto é que eles deixam de voar, sabe? Tipo, na época de reprodução, eles ficam em terra, eles ficam em solo, eles preferem algum lugar mais alto. então, é todo um estudo bem detalhado para poder criar justamente essa barragem, essa barragem não, essa reserva para ser realmente um abrigo para ele, né? E também tem todas essas burocracias, tipo, ah, quais são as leis que vão ter dentro disso? Vai ter acesso dos seres humanos? Não vai? Então, é um projeto muito legal que eu estou desenvolvendo e eu estou bem animado. Bom, vou tentar falar o meu ponto aí em três minutos, rapidinho. Eu trabalho sobre a questão de pagamentos por serviços ambientais, como funciona isso? Trabalhamos com produtores rurais, todo produtor precisa plantar para sobreviver, né? Então, a gente quer fazer o seguinte, deixar que ele produza uma parte da sua terra, torne ela de forma, de que preserve uma parte da sua propriedade, não produza, mas, por ele deixar de produzir, alguém pague para ele por isso, pague pela preservação, porque ele precisa também de dinheiro para comer, para sustentar a família dele. Então, basicamente, seria encontrar um ponto onde ele proteja uma parte, uma parcela do seu território ali, deixe de ter uma plantação de arroz ou de soja, qualquer coisa do tipo, e mantenha em estado natural. Mas, por aquele pedaço de terra ali, inutilizado para a agricultura ou para a produção, para a pecuária, seja o que for, seja pago para ele a quantia com que ele ganharia produzindo o que ele produziria. Por exemplo, ele ganharia 10 mil reais plantando fumo ali, naquela área de 3 hectares. Então, ele vai proteger aqueles 3 hectares e o setor privado ou o governo paga para ele 10 mil reais para que ele preserve aquela área. A gente está pensando, eu e o meu orientador, em utilizar o ICMS ecológico, que é um imposto que as pessoas pagam para a União e ele divide para os municípios. E os municípios que possuem áreas de preservação, eles pagam, eles recebem por aquilo. Porque se você tem uma terra onde você não pode produzir, logo, pensando só sobre a ótica econômica, você está perdendo de produzir naquela área. Logo, você tem que ser compensado por aquilo. Então, a linha do projeto é esse, produzir, mas sem esquecer o lado econômico, sem esquecer que agricultores precisam comer, precisam, né, se tem a sua família que tem suas necessidades. Então, o meu projeto é basicamente isso, falando de uma forma bem curta e grossa. Isso é muito maneiro, muito maneiro. Gess, eu só aviso a vocês, a gente tem um minuto ainda e a sala vai fechar, né, como vocês sabem que o grupo funciona assim, né. Quando ela fechar, na verdade, a gente até pode fechar já agora, já que eu estou avisando vocês, a gente só entra no link de novo, é o mesmo link que a gente tinha mandado já, é só entrar de novo que, tudo tranquilo, a gente vai voltar para a sala e voltar para a conversa. A gente vai ter 20 minutinhos aí de conversa ainda e eu queria abrir já para a galera, se quiser ir perguntando, podem ir mandando as perguntas que o pessoal vai responder. Seja sobre carreira, seja sobre pesquisa, seja sobre gestão ambiental no geral, ou se tiver pergunta dos meninos também, como é que é a faculdade, podem perguntar avanços. Fechou? A gente vai fechar essa sala e só clicar no mesmo link, fechou? Todo mundo entendeu? Beleza. Até daqui a pouco. Por mais em dia.